Olá pessoal, eu sou a Loiane e na aula de hoje a gente vai criar uma classe de serviços do Angular que vai fornecer todos os dados e vai conter também toda a lógica de negócio da nossa aplicação para o módulo de cursos. Aqui no nosso cursos component a gente declarou essa variável de cursos que é simplesmente um array de cursos, colocamos aqui dados de teste que era realmente para verificar se a nossa tabela ia ser renderizada de forma correta no Angular. Porém, o Angular é um framework que define muito bem a arquitetura que a gente vai ter que utilizar na nossa aplicação e já fornece também todas as ferramentas que é para a gente poder utilizar. Nós temos o Angular CLI que vai cuidar de todo o projeto, de todo o ciclo de vida do projeto e aqui dentro do nosso projeto a gente já criou um módulo, a gente já criou componentes, a gente criou um módulo, uma interface para poder representar um tipo de dados e o Angular também tem os serviços. As classes de serviço é geralmente onde a gente vai colocar a boa parte da lógica que precisa acontecer na nossa aplicação. Geralmente, aqui no componente a gente vai colocar apenas o código necessário para poder renderizar as informações na tela, além de fazer validações básicas. Mas tudo que for relacionado a dados e a manipulação desses dados para que o componente receba isso de forma redondinha, de forma correta, da maneira que precisa para ser utilizado para poder facilitar a vida do componente aqui, toda essa lógica a gente vai colocar diretamente no serviço. Aqui no terminal a gente vai utilizar o Angular CLI para poder criar um serviço também para a gente. Aqui então, o que nós vamos fazer primeiro é utilizar o NGG para poder gerar esse serviço. Para gerar o serviço é S ou Service e aí você escolhe, vou colocar aqui o S. Vou criar esse serviço dentro do módulo de cursos, então está aqui meu Courses. E além disso, uma preferência pessoal também, eu vou criar isso dentro de uma pasta, um diretório chamado Services e eu também vou dar um nome que nesse caso vai ser Cursos, né? Vai ser o Cursos Service e aqui eu vou clicar em Enter para poder gerar. Na hora que gerar aqui para a gente, a gente tem tanto o Cursos Service quanto também o arquivo de testes. Vamos então dar uma olhada o que é gerado para a gente aqui no Cursos Service. O Cursos Service é uma classe também, você pode ver que aqui dentro do Angular nós temos o Export Class Cursos Component, a gente tem o Export Class Cursos Service, só que o Decorator ou a notação que a gente utiliza aqui é o Arroba Component para poder indicar que isso daqui é um componente e aqui nos serviços a gente tem o Arroba Injectable, que vai fazer parte da injeção de dependência das classes dentro aqui do framework que é o Angular. Esses Decorators que nós temos aqui, eles vão adicionar informações essenciais para o ciclo de vida daquele tipo de classe que existe no Angular. Então, por exemplo, na parte de Component, a gente também tem aqui o Implement on Init. Esse um init faz parte do ciclo de vida de um component do Angular. Lá no curso de Angular, eu mostrei muito bem qual que é o ciclo de vida, qual que é a ordem, então, se vocês quiserem, vocês podem também voltar lá no curso de Angular para poder relembrar essa parte. Além disso, aqui no componente, a gente também tem um selector, esse aqui é o AppCourses. Esse selector é justamente o nome do nosso componente, da nossa diretiva, é a tag do HTML que a gente vai poder utilizar caso a gente exporte esse componente. Da mesma forma que a gente tem aqui o MatchCard, esse MatchCard não é uma tag do HTML, mas é uma tag de um componente do Angular Material, a mesma coisa com o MatchToBar. Então, tudo isso são componentes, na hora, lá no Angular Material, a gente tem um componente que tem um seletor, e aqui tem o MatchCard, MatchToBar, enfim, tem todos esses componentes. A gente também tem esse template URL, ou seja, qual que é o endereço do arquivo que tem o HTML para esse componente, que é aqui. A gente também pode utilizar tudo isso dentro do próprio componente, a gente vai fazer um exemplo mais para frente. E, além disso, a gente também tem o estilo, que é justamente uma referência para o arquivo de CSS. Na hora que o Angular faz o build, ele vai analisar tudo isso para poder gerar o build, o bundle de produção. Quando vai para a produção, não vai em arquivos separados, mas vai um arquivo JavaScript com todo o nosso código, com CSS, com HTML, e isso tudo também vai obfuscado e otimizado pelo Angular. Então, é por isso que tem essa estrutura muito bem definida, para ajudar a gente a desenvolver o nosso projeto e para facilitar também o próprio framework, na hora de fazer o build de produção. O serviço em si, geralmente vai ser uma classe meio que independente, né? A gente vai utilizar o serviço dentro do nosso componente para ajudar na nossa lógica. Como, por exemplo, o cursos component, ele não sabe quais são os dados que vão ser renderizados. A responsabilidade disso é do serviço, é o serviço que vai passar essa informação para o componente. A única coisa que o componente precisa saber é que eu vou renderizar uma lista de cursos. Da onde que essa lista de cursos está vindo, isso é irrelevante. Pode estar vindo de uma API, pode estar vindo de um arquivo JSON local, pode ser dados que estão na memória. Então, para o componente, isso é abstraído. O componente não precisa saber dessa informação. E é por isso que a gente coloca aqui tudo na parte de cursos. E uma outra coisa importante aqui também é que dentro da nossa classe de serviços, a gente também vai tentar manipular os dados para que ele fique do jeito que o componente está esperando. Então, por exemplo, aqui nesse cursos component, para o array de cursos está esperando com ID, com nome e com uma categoria. Pode ser, por exemplo, que a gente esteja trabalhando com uma API legada. E isso acontece bastante, né? Às vezes o pessoal quer dar uma repaginada no front-end, mas a API continua como uma tecnologia um pouco mais antiga, né? Ou que não foi muito atualizada. E aí vem muitas informações no JSON que a gente vai receber do servidor. Se você precisar de fazer essa manipulação, essa manipulação vai ficar aqui dentro da classe de service. Então, para começar, eu vou declarar aqui um método que vai retornar uma lista de cursos para o componente, para a gente poder conseguir refatorar aqui. Vou até fechar também, para a gente poder ter um pouquinho mais de espaço. Aqui eu vou chamar apenas de list. Você pode dar list, find all, lista tudo, enfim, você dá um nome que você desejar. E aqui, só para a gente começar e refatorar e ver que o nosso código está funcionando, antes da gente começar a mexer com a parte de HTTP, eu vou simplesmente copiar isso daqui e vou apenas colar aqui. Então, ele vai retornar uma lista de cursos, tá? Você pode ver que, por enquanto, o tipo de retorno é um array de ID, nome e categoria, né? Está utilizando aqui a inferência de tipos do próprio TypeScript. Se você desejar, e aí é opcional, você pode falar, né? Você pode deixar isso muito claro, que aqui dentro do serviço, esse método está retornando uma lista de cursos, né? Então, fica muito mais simples. E aí, lembrando que também o Visual Studio Code já vai fazer aqui o import para a gente, e eu já vou pedir para organizar. Com isso feito, agora que eu tenho essa lista, esse método pronto, eu preciso utilizar esse curso aqui dentro do meu componente. Como é que eu faço isso? Isso no Angular, a gente faz através da injeção de dependência, né? Como é que isso funciona? Aqui dentro do cursos component, eu poderia apenas declarar aqui, ó, um cursos service, que é do tipo cursos service. Então, eu vou botar aqui um cursos service. E aqui dentro desse construtor, eu poderia fazer o seguinte, ó, cursos service é igual a new cursos service, porque é assim que a gente instancia, né, classes, tanto aqui no TypeScript, né, quanto no JavaScript, quanto também no Java. Então, essa parte da sintaxe, ela é muito semelhante. Eu poderia fazer isso, e aqui nesse cursos, né, depois que eu instanciar esse cursos, aqui vai ficar apenas com array vazio, só para não dar aquele erro por causa do modo strict do Angular. E eu poderia fazer o seguinte, o cursos aqui vai receber o curso service, e eu vou pedir para listar as informações. Então, eu posso fazer isso daqui, e se a gente for fazer o ng-serve, isso aqui, né, teoricamente vai funcionar. Então, compilou com sucesso, vou voltar aqui para o browser, vou fazer um refresh, e continua funcionando. A gente também, olha, não tem nenhum erro aqui no Developer Tools, né? Se vocês quiserem ver esse Developer Tools, é clicar nesses três pontinhos aí, independente se você está utilizando o Edge Chromium ou o Chrome, e você vem aqui em Mais Ferramentas, e tem aqui, ó, Developer Tools, ou Ferramentas de Desenvolvedores, né, dependendo da língua que você está utilizando aí no seu sistema operacional. E, né, não tem nenhum erro, continua funcionando. Só que, para uma aplicação, né, a ideia toda da gente construir uma aplicação, pode ser que, às vezes, você vá ter os dados ali todos em memória, né? Mas, no nosso caso, a gente quer obter essa informação do servidor, da nossa API Java, que a gente vai desenvolver depois com Spring, né? Então, para fazer isso, a gente vai precisar de fazer uma chamada AJAX, que a gente fala, né, que vai ser uma chamada assíncrona para o servidor. E no Angular, a gente já tem uma classe utilitária que fornece todos os métodos para a gente poder fazer essa conexão com a nossa API, que é o HTTP Client. O HTTP Client, eu vou declarar aqui, olha, eu vou deixar isso aqui como privado mesmo, pode ser público, você pode escolher o que você quiser, que vai ser o HTTP Client, que é do tipo HTTP Client. Esse HTTP Client, ele faz parte do módulo do arroba Angular Common HTTP. Então, aqui, olha, nesse caso, geralmente, quando é a primeira vez que a gente está importando no VS Code, a gente vai precisar de fazer esse import manualmente. E aqui, a gente vai escolher do arroba Angular Common, e aqui tem o HTTP. Tá? Então, esse é o primeiro import que nós vamos fazer. Quando a gente faz isso daqui para o Angular, o que o Angular vai fazer? Esse HTTP Client vai ser fornecido automaticamente para a gente só da gente fazer a declaração aqui no construtor. É isso que a gente chama de injeção de dependência. Aqui para o Angular, a gente está falando, eu preciso de uma instância do HTTP Client. E o modo que eu vou fazer isso é através da declaração aqui no construtor. O Angular sabe disso, né? Na hora de fazer a análise toda do código. E o Angular vai fornecer a instância dessa classe automaticamente para a gente. E lá no HTTP Client, se você for no código fonte, na documentação do Angular, você pode fazer o acesso também ao código fonte dessa classe, vocês vão ver que também tem esse arroba injectable. Então, aqui no Angular, a forma da gente falar que a gente quer que o Angular forneça uma instância dessa classe automaticamente para a gente é através desse injectable. E lá no curso de Angular também, a gente falou um pouquinho mais sobre isso, de como é que funciona. Então, o Angular não vai ter problema nenhum de fornecer essa instância para esse curso service. Só que tem mais um detalhe. Quando a gente cria uma classe de serviço no Angular, a gente tem esse arroba injectable e também tem esse provide in root. Ou seja, a instância dessa classe vai ser fornecida na raiz do nosso projeto. Então, a instância de curso service vai ficar disponível de maneira global, independente que seja do cursos, módulo ou em algum outro módulo. A gente precisaria exportar esse serviço para que ele pudesse ser reutilizado em outro módulo. Mas por causa desse provide in root e a gente fazer aqui a declaração do HTTP client, como tudo no Angular, a gente também precisa de importar o módulo do HTTP client. Só que a gente não vai fazer isso no cursos module, a gente vai fazer isso no app module, porque esse módulo do HTTP vai ficar disponível de maneira global para a gente aqui no Angular. Então, a gente vai voltar aqui no app module e a gente vai fazer o import desse módulo, que é HTTP client module. E aqui, então, eu vou dar uma olhada no que foi feito. Foi feito aqui do caminho correto, porque aqui no curso service a gente já também já tinha utilizado esse caminho. Então, o Visual Studio Code conseguiu pegar essa informação. Vou utilizar o TSHero para poder organizar os imports e, aparentemente, o common vem antes do core e está tudo ok. Então, com isso, a gente não vai ter mais um erro de compilação. Então, se você tentasse executar esse projeto antes, pode ser que você teria um erro de compilação, porque o curso service não saberia de onde pegar esse HTTP client. do momento que a gente declara esse módulo aqui, no client module, no nosso app module, é que o Angular vai conseguir fornecer a instância dessa classe para a gente. Só que agora a gente tem um outro problema. Aqui no nosso cursos component, a gente declarou o curso service e fez a instância manual. E agora, como é que a gente faz para poder dar essa instância aqui automaticamente para essa classe? A gente poderia também colocar aqui o private HTTP client no nosso construtor e passar isso como parâmetro, já que o construtor do curso service precisa disso. Só que, à medida que o nosso serviço vai crescendo, a gente vai adicionando mais coisas, pode ser que a gente também declare mais dependências aqui no nosso construtor e gerenciar isso tudo na mão vai dar muito trabalho. Então, é por isso também que a gente vai remover isso daqui. Eu também vou remover essa declaração e também vou fazer a injeção desse serviço diretamente no meu componente, porque, como esse serviço tem um arroba injectable, isso vai ser possível. Então, isso só funciona no Angular quando a gente tem esse arroba injectable. Então, aqui eu vou declarar como privado. Como eu não vou utilizar esse serviço diretamente lá no meu HTML, eu sempre vou criar métodos no meu componente para poder fazer esse acesso, eu vou declarar ele como privado e aqui em cima eu só vou copiar e colar. A partir do momento que eu faço a declaração dessa variável no meu construtor, ela se torna uma variável da instância, é uma variável aqui desse componente. E eu também consigo acessar aqui o cursor service. Então, a gente pode fazer isso via construtor ou se você preferir, nessa parte que a gente está fazendo a atribuição para a lista de cursos, caso você prefira que isso seja feito apenas na hora que o componente vai ser inicializado ali lá no nosso HTML, você também pode passar isso aqui para o ng on init. Nesse caso, não vai fazer muita diferença, vai ser questão de gosto pessoal. Então, em exemplos por aí, vocês vão achar isso dentro do ng on init ou vocês vão achar isso dentro dos construtores. A gente vai ficando por aqui e na próxima aula a gente continua para adicionar a chamada HTTP nesse serviço utilizando o HTTP Client. Bem, pessoal, por hoje é só. Lembrando, como sempre, que todo o código fonte está disponível no GitHub. Obrigada por assistir. Como sempre, eu vou ficar esperando pelo feedback de vocês e até a próxima.